Olá pessoal, como é habitual eu gosto de trazer análises de projetores ao canal para vos ajudar às vezes a escolher um projetor que seja barato mas que dê para o que vocês precisam porque já sabemos que em projetores nós temos dos projetores mais baratos aos projetores mais caros mas claro que se vocês vão utilizar só uma vez ou outra, às vezes um projetor mais barato serve perfeitamente. E hoje trago-vos um projetor de uma marca que eu nunca tinha trazido ao canal vou-vos falar aqui do Gama Buy, é a marca, e o modelo é o Joy aqui dão o nome Joy que é para indicar que isto é um projetor que vos vai dar alegria. Mas pronto, isso são as marcas que escolhem os nomes dos projetores deles e como vocês podem estar a ver isto é um projetor relativamente pequeno, é um projetor portátil portanto podemos considerar quase que é um projetor de viagem, só não tem bateria mas é muito fácil vocês levarem para qualquer lado, têm uma parede branca ou têm uma tela e estão logo a projetar. Em relação às características principais, depois vocês podem passar no link que está na descrição para verem todos os detalhes, eu por norma só costumo falar das coisas principais. Em relação a este projetor, ele tem um sistema operativo próprio que vos permite através de uma pen, por exemplo, vocês feirem ficheiros como vídeos, fotos e documentos isso é o que vocês conseguem fazer diretamente através da porta USB. Em relação ao projetor, estamos a olhar para um projetor com uma resolução máxima de 720p é a resolução nativa, mas conseguem reproduzir claro o conteúdo 4K mas nesse caso vão estar a fazer um downscale para 720p. Em relação ao projetor, ele também vem com comando, vocês podem controlar o projetor sem comando diretamente nos botões que têm na parte de cima e em relação ao projetor, só para passar aqui por algumas características como eu já tinha falado ele tem uma porta USB em que vocês podem colocar uma pen e ver diretamente os ficheiros que têm na pen tem depois também um jack 3.5mm para áudio, para ligarem isto é um sistema de som pelo menos estéreo temos um jack de áudio-vídeo composto isto se vocês quiserem ligar aqui alguma coisa que ainda seja antiga para dar o output de imagem no próprio projetor temos uma porta HDMI e temos aqui um receptor de infravermelhos em relação à interação com o projetor esta e depois claro que temos o sítio para ligar o projetor à energia em relação à resolução, como eu estava a dizer, é 720p ainda não é 1080p e isso também se vê por causa do preço estamos a falar aqui de um projetor que andará na gama dos 120 a 140€ ou seja, não é um projetor muito caro mas já é um projetor que é suficiente para vocês levarem para qualquer lado e verem o conteúdo e terem um resultado bastante bom dentro do que ele custa, como sempre e como eu estou a dizer, se vocês querem comprar um projetor para utilizar todos os dias eu recomendaria sempre irem para um projetor 1080p para cima 1080p, 4K seria sempre as melhores escolhas mas claro que aí já estamos a falar noutros preços e noutras características em relação a este, tendo em conta aquele projeto em 720p para projetar uma imagem, digamos, de 2 metros por 1 metro vocês vão ficar com uma imagem excelente o que eu tenho visto nestes projetores que têm evoluído é que a imagem já fica muito mais nítida apesar disto não ser um projetor DLP é um projetor LCD a imagem fica muito mais nítida comparativamente com projetores por exemplo que eu analisava há cerca de um ano atrás as vantagens deste projetor, eu vou-vos falar delas agora é em relação então à qualidade de imagem como eu estava a dizer, apesar de ser 720p vocês conseguem ter uma imagem bastante nítida e até 2, 3 metros de imagem ou seja, uma tela de 2, 3 metros que já dá uma imagem grande eu acho que vocês vão conseguir bons resultados em relação às cores são aceitáveis não são excelentes mas conseguem apresentar aqui um resultado com boas cores claro que depois podemos sempre fazer alguns ajustes em relação às cores para ficar da melhor forma para o que nós queremos e a mais valia que isto tem é que vocês conseguem fazer o ajuste trapezoide e o ajuste digital de zoom o que é que isso significa? geralmente a maior parte dos projetores vocês têm que projetar a imagem diretamente para a tela e só podem fazer pequenos ajustes para cima ou para baixo para terem uma imagem retangular se vocês por exemplo meterem o projetor mais para a esquerda ou mais para a direita a imagem já não fica tão boa porque não consegue compensar aqui e fica com aquele formato trapezoide neste projetor vocês já conseguem por software fazer o ajuste portanto vocês podem ter a tela instalada no sítio e pode não vos dar jeito de colocar o projetor em frente à tela tem que colocar por exemplo mais para a esquerda ou mais para a direita e até pode ter que ficar num suporte mais em cima ou mais embaixo e vocês através do software estão a projetar para a tela e conseguem ajustar os cantos exatamente a ficarem na tela e além disso se por acaso a imagem estiver a ficar fora da tela vocês conseguem diminuir o zoom portanto ele consegue fazer este ajuste de diminuir o zoom não consegue aumentar consegue diminuir portanto se a imagem estiver a sair fora da vossa tela vocês conseguem pô-la mais pequena para ficar exatamente na tela e depois conseguem ajustar os cantos para se o projetor estiver mais à esquerda ou mais à direita ele ficar na mesma com a imagem retangular e com uma imagem bastante nítida e bastante boa a meu ver a mais valia deste projetor é mesmo isso é a portabilidade e depois vocês poderem instalar o projetor mais ou menos em qualquer situação e se tiverem uma tela ou se tiverem uma parede conseguem projetar para a parede e vão conseguir ter uma imagem retangular perfeita para poderem então projetar e ver um filme, ver uma série que geralmente será a utilização mais tradicional depois em relação ao software vocês podem se ligar por wi-fi à vossa internet e isso vai servir pois para fazerem aqui o cast quer seja de android ou de os isso significa que vocês podem passar o conteúdo do vosso smartphone para o projetor e conseguem mostrar a imagem do projetor podem também colocar uma pen como eu estava a dizer em relação à pen eu experimentei com os formatos mais habituais de ficheiros que eu costumo testar até em boxes android e ele reconheceu-me tudo nesse aspecto eu acho que ele está muito bom reproduziu uma h264, h265, 10 bit e surpreendeu-me porque conseguiu reproduzir até conteúdo 4K como eu estava a dizer com o downscale claro, e a imagem fica em 720p mas tem um processador potente associante para reproduzir este tipo de ficheiros a única coisa que eu não gostei é que o leitor nativo que não conseguimos alterar isso as legendas ficam muito pequenas ou seja, ele consegue reproduzir as legendas que estão associadas ao ficheiro de vídeo no entanto, vocês não conseguem alterar e ficam quase inutilizadas portanto, se vocês vão ver conteúdo em que têm legendas não recomendo utilizarem o leitor nativo nesse caso é ligar uma pen Android, por exemplo e reproduzirem através da pen Android no entanto, se for a beber algum conteúdo especialmente para crianças estamos a falar de zanzanimados em que não precisam de legendas e aí nesse caso, vocês com uma pen colocam e está pronto para utilizar e vai funcionar perfeitamente depois, como eu estou a dizer claro, podem utilizar isto como um projetor mais tradicional um projetor que não tenha sistema operativo ligam uma pen por HDMI ou uma box por HDMI e reproduzem o conteúdo que tiver a dar na vossa pen ou na vossa box e já podem utilizar sem nenhum problema tanto dependendo do equipamento que vocês ligam por HDMI em relação a restas características do sistema operativo vocês depois podem também ajustar o tipo de projeção se tiverem que colocar o projetor ao contrário ou atrás da tela conseguem fazer estes pequenos ajustes conseguem, como eu já tinha dito ajustar a imagem e também conseguem ajustar o som ele tem cluna interna e é suficiente para nós ouvirmos um filme para ouvirmos uma série numa situação temporária mas se vocês quiserem utilizar isto de uma forma mais imersiva o melhor é ligarem pelo Jack 3.5 a um sistema de som e já poderem usar o frio de som porque nunca se esqueçam que depois vão ter a projeção para a frente o projetor se cá vai ficar atrás de vocês e se o som tiver a sair do projetor vão ter a imagem à vossa frente e o som a vir de trás claro que o projetor traz cluna para poder ser utilizado de uma forma portátil para poder ser utilizado numa festa para ser utilizado em sítios temporários mas claro que se vocês quiserem pôr isto num sítio mais fixo convém ligarem o sistema de som porque a coluna é muito inferior ao que vocês têm como qualidade de imagem ou seja, tem uma qualidade de imagem que até é boa mas depois a coluna fica fraca porque o som vai estar a vir de um sítio concentrado em relação ao ruído que o próprio projetor faz e eu fiquei bastante contente porque ele faz mesmo pouco ruído mesmo com um som relativamente baixo não é um ruído a meu ver que incomoda ou seja, a ventoinha é relativamente silenciosa portanto isso também é um aspecto positivo de uma forma simples eu acho que já vos falei de todas as características como eu estava a dizer este projetor de 17080p é para alguém que não seja muito exigente com imagem muito exigente em termos de resolução ou seja, é um projetor se calhar muito indicado para vocês instalarem num quarto de uns filhos ou para instalarem num quarto de um adolescente em que ainda não liga muito aqui à qualidade máxima agora se vocês quiserem construir uma sala de cinema aí nesse caso eu recomendaria sempre investir em mais irem para um projetor de 1080p ou um projetor já 4K é claro, não nos podemos esquecer estamos a falar de outro patamar de preços agora, para uma utilização esporádica para uma utilização, como está a dizer para crianças para poderem levar o projetor para qualquer lado e projetarem em sítios que fazem uma instalação temporária projetam e depois têm que arrumar ele sai perfeitamente como vocês puderam ver nas imagens que eu vos fui mostrando que é o que eu tento sempre mostrar claro que capturado por vídeo vocês nunca conseguem ter a noção a 100% da qualidade de imagem mas já ficam com uma ideia do funcionamento e eu acho que mostrar-vos já vos ajuda muito a escolher ou não o projetor como eu estou a dizer não tenho nenhuma razão de queixa para já claro que eu preferia que o projetor já fosse 1080p para uma utilização mais regular mas para levar para qualquer lado tem aqui um projetor que é relativamente barato e para todos os efeitos funciona para o que é suposto já sabem qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vejam-nos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau